Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e hoje vou fazer com vocês mais uma receitinha super fácil de preparar e deliciosa. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, clica no botãozinho gostei e me ajuda deixando aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar mais uma delícia? Aqui no liquidificador nós vamos começar batendo uma xícara de açúcar, as minhas xícaras são de 200 ml, 4 ovos inteiros, 3 quartos de xícara de óleo, 3 quartos é mais da metade, mas não é a xícara cheia, falta um dedinho para ficar cheia, tá? 1 xícara e meia de leite e 1 xícara de fubá, aquele fubá mimoso que a gente compra no supermercado, bem fininho. Agora vamos bater até ficar tudo bem homogêneo. Prontinho! Vamos acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo, só reforçando mais uma vez, minhas xícaras são de 200 ml. E uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó para bolo. Vamos bater novamente até ficar bem homogêneo. Prontinho! Vou agora transferir a massa para uma forma untada e enfarinhada. Essa forma é de 22 por 9 centímetros, eu vou deixar a medida junto com a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. Agora vamos levar para o forno, forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Prontinho pessoal, acabei de retirar o bolo do forno, tá tão perfumado. E eu tenho certeza que está delicioso. Eu vou deixar vocês vendo aí o resultado, vou desenformar, tirar um pedaço, vou ficar provando essa delícia. E espero muito que tenham gostado dessa receitinha. Se gostou, clica no botãozinho gostei, deixa para mim aquele joinha que me ajuda muito. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.